A Pito Árbitro tá valendo pro jogo pra você Vem levantamento fechado de novo, agora tem falta em cima do Wilson A falta cometida lá dentro da área, pelo Robinho, aqui do lado esquerdo Robinho, vem cruzamento, no meio, e aqui GOOOOOOOL GOOOOOOOL Luciano Castan, esse é o melhor ali, vem de novo Júlio César Lindo corte, Júlio César bate pro gol, Wilson Foi meio fominha, foi Leva pro fundo, vem cruzamento do Diogo Matheus Pra fora Valeu, e valeu muito a chegada do Eliel lá do outro lado Pra lá, pra cá, Robinho, cruzamento, segundo pau pro Vagninho Gabriel Mesquita em dois tempos Tá no chão, Eliel Tá com a mão na orelha ali, o Eliel, de contra o Biro, vem cruzamento, segundo pau Olha a chegada, Rodrigo Andrade, bate pro gol No meio do caminho, o tio Henrique Que tomou um nocaute Foi no rosto do Henrique essa bola A Pinto, o árbitro, tá valendo, bom, segundo tempo Pachão vai pra área também, Vagninho, Robinho, vem cruzamento Pra olhar o Gamalho, testoqueiro, e pra fora Deixar o Robinho Parar, pensar, olhar Ele vai dar Diogo Matheus, carregou, limpou, fez o passe Ele é um Defendeu o Wilson Sensacional, galerão do Coxa Que jogadaça do Diogo Matheus Fez fila Levantamento, afasta o Leagamário A sobra batida pro gol do Diogo Para pra fora Esporta a ver, somos todos campeões Alan Vitor Se manda o Regis, Alan Vitor, bate pro gol Wilson Sensacional, de novo, galerão do Coxa Vai salvando o Coritiba do empate De novo pra você Olha que pancada Faz o levantamento lá pro Léo Gamalho Tá de cabeça, pro meio, pra fora Perdeu, Vagninho Que jogada de pé em pé Bem com a esquerda Em cruzamento Bola fechada Léo Gol 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 Do Coxa Léo Gamalho Esse é o Bravo Esse é o Brabis Do que Resistir